Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marley, gente, é o seguinte, hoje eu venho falar pra vocês sobre uma coisa que eu já venho alertando, vocês já tem um tempinho, do que está acontecendo no nosso mercado brasileiro, pra quem não sabe, né, nos últimos lançamentos aí da Yamaha, a Yamaha apresentou uma nova versão da Landa 250 2024, né, que não agradou muita gente, assim, pode colocar aí 90% da internet e não ficou satisfeita. Porém, meus amigos, quando a Yamaha lançou essa moto, eu disse, eu fiz um vídeo falando pra vocês que a procura no modelo 2024, a tendência era de ser muito grande, por causa que se a rejeição da versão 2025 foi grande, consequentemente a 2024 seria muito buscada nas lojas. O que eu vou mostrar pra vocês hoje, meus amigos, retrata muito bem isso, sobre também as buscas, tanto na loja quanto no YouTube, olha só que interessante, então, todos os mecanismos de busca, né, que tem, que nós temos acesso, eu, como criador de conteúdo, tenho acesso a algumas coisas aqui, eu vou mostrar pra vocês o que a gente faz pra saber o que é tendência de assunto no YouTube, então, vou mostrar pra vocês hoje tudo o que está acontecendo e como que eu sabia que a Landa seria um sucesso, principalmente nas vendas, a versão 2024, tá, que é a versão que nós estamos habituados, então, eu vou mostrar pra vocês, tá, vem comigo que o vídeo hoje tá muito legal, tá muito bacana, então, eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho, porque às vezes o YouTube tira o sininho da galera, confere aqui se o seu sininho tá ativado, e também, se precisar, não segura o corretor Santana na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora! Pois bem, cá estamos nós, que a gente precisa dar um refresh na galera pra todo mundo entender o que eu quero dizer, tá? Recentemente, essa daqui foi a variante que a Yamaha apresentou, tá, meus amigos? Você pode ver que é uma nova, nova, né? Nova bem entre aspas. Mas no quesito nova entre aspas, essa aqui é a nova versão da Landa, você pode ver que mudou a cadenagem, não agradou muito bem o design, né? Tem muita gente que não gostou, olha só pra você ver aqui o design, como tá a nova Lander, né? E vocês estão vendo aqui, então, a rejeição em cima desse modelo, por enquanto, né, que a gente não viu as vendas desse modelo 2025, até então nós podemos ver que a rejeição em cima dele foi bem grande, né? Então a gente leva em consideração o range da internet, que a galera tá falando, mas no consumidor ali, na loja, a gente só vai conseguir ver depois de dois, três meses que essa mod já esteja vendendo, tá? Então, pra gente ver se essa Lander aqui vai ser um sucesso ou não, só depois de dois a três meses de emplacamentos, tá, meus amigos? Mas, voltando ao assunto principal, essa Lander aqui que vos mostro agora é a Lander da versão 2024, e sim, ela tá mais bonita que a versão 2025. Que é a primeira vez que eu vejo um lançamento reverso na minha vida. Então, vocês podem ver que essa aqui era a Lander. Você vê que eles não precisavam de muita coisa pra fazer um modelo, né, que já tinha uma aceitação muito grande ficar ainda melhor, né? Mas conseguiram fazer o inimaginável. Por que que eu falo pra vocês que conseguiram fazer o inimaginável? Porque conseguiram tornar esse projeto aqui, que é um projeto que já era ultrapassado antes, ficar mais vantajoso ainda pra quem já queria comprar. Então, hoje temos opções melhores, obviamente, mas tem gente que quer Yamaha e vai comprar só Yamaha. Então, a própria Yamaha, olha isso, a própria Yamaha, ela fez com que o projeto que já era defasado se tornasse ainda mais interessante do que o projeto atual que ela lançou no modelo, né, 2025. Consequentemente, meus amigos, isso aqui tá fazendo uma procura insana nas lojas. Olha o número de emplacamento da Lander até dia 24, mais amém. A Lander tá emplacando uma bagatela de 210 unidades por dia. Por dia. Só pra vocês terem uma ideia. E ela já está, no mês passado, ela já teve uma alta muito grande, se eu não me engano, de 10%, a Lander, tá? E agora, nesse mês até, antes de fechar o mês, ela já tá com uma alta de 12,4% seguinte de um mês que já tava vindo em alta. Ou seja, a Lander 2024 tá crescendo cada vez mais, porque essa versão de 2024 você vai encontrar até dezembro, se eu não me engano, tá? Então, a versão de 2025 vai começar a chegar nas lojas em dezembro de 2024. Então, tá todo mundo correndo atrás da versão de 2024, quem tá no consórcio, né? Já tá ali pressionando pra ver se consegue pegar, dando um lance. Já tem até inscrito falando pra mim que já tá adiantando o lance de consórcio. Pra quem não sabe, eu também não sou uma pessoa tão adepta assim a consórcio. Eu tenho minhas críticas, mas entendo quem opta também por fazer o consórcio. Eu já falei que não viram, não vale a pena. Já mostrei aqui exemplos de que é mais fácil você deixar o valor da parcela do consórcio rendendo no banco pra você, numa caixinha do Nubank, o que que seja, do que você dar o dinheiro pra render juros pra eles. Então, tem gente que ainda assim faz consórcio e eu entendo a escolha de cada um. Mas, como vocês estão vendo, 12,4% é muita coisa, tá, meus amigos? E aqui a gente vai ver que a principal concorrente da Lander, a Saara, está com uma retração de 5,4%, sendo que a Saara já vinha com uma retração desde, eu acho que uns três meses atrás, ela vinha mês após mês de retração. Mês passado ela teve ali uma correção, se eu não me engano, de 8%. Não foi uma alta, foi uma correção, porque já vinha de quedas. E esse mês aqui já está em queda de novo, com nem 2.500 unidades até o dia 14. E a gente já pode ver que a Lander está apenas mil unidades atrás da CB300. Meus amigos, mil unidades. Isso aqui nunca aconteceu. Eu posso cravar pra vocês. Mas a Lander fica apenas mil unidades atrás da CB300 em emplacamentos. A CB300 sempre abre uma ampla margem de 2.000 motos, 2.200, 2.500 motos de vantagem. E nós estamos vendo apenas mil motos de vantagem de uma Naked, que particularmente em muitos lugares custa menos do que uma Lander. Olha só pra vocês terem uma ideia. Uma Naked que em alguns lugares custa menos do que uma Lander. E uma moto Lander defasada, que já não é atualizada desde 2019, por exemplo. Foi atualizada agora, mas teve uma rejeição. Porém, ela está apenas mil unidades atrás. Só pra ilustrar pra vocês como que eu sei os termos de pesquisa, a Yamaha deve ter apresentado os seus modelos a lei por volta do dia 10, dia 8, né? Dia 9. Ela apresentou dia 9. E olha só, depois da repercussão negativa que teve a versão 2025, olha como o termo Lander 252.024, ele aumentou, meus amigos. Olha isso aqui, no dia 12, o dia das crianças, já teve um pico de 92 pontos, manteve, subiu, na verdade, no dia 13 para 93, depois ela vem mantendo na casa dos 190, 80, tá vendo? Ela se mantém, porque a procura do termo, né, da Lander, tá muito alta. Isso no YouTube. Vamos ver aqui no Google. Olha isso aqui no Google. Vamos ver na pesquisa da internet, olha aqui, depois do dia 3, você vê que no dia 4 não teve nada, mas no dia 5 já começou a pesquisa, porque a galera já estava querendo saber da versão 2025. Teve lançamento dia 9, quase caiu muito, né, mas muita gente ainda pesquisou. Mas olha no dia 10 e depois manteve a pesquisa e está até agora a Lander 2502.024 no alto, tá bom, meu amigo? Vamos ver aqui o sub-região. A gente já consegue ver como que está, onde tem mais pesquisas, tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, pesquisa não é. Vamos colocar aqui no YouTube, que é o que a gente mais pesquisa para ver. A gente vê aqui no YouTube que na região do Amazonas é onde mais se pesquisa sobre a Lander 2024, tá, meus amigos? E aqui também é um pouco de assunto relacionado sobre o tema. Olha como a Lander está em alta, 100 pontos, meus amigos, 100 pontos. Seguido do assunto de 2024 também com 94 e aqui cai, né? Yamaha, Motocombre, que eles querem saber mais sobre a empresa. E olha as pesquisas relacionadas. Principais, Lander 2024, 100 pontos. Líder, cravada. Yamaha Lander, olha como que está no hype a Lander. A Lander 2025 vem só em quarta posição com 54 pontos. Olha a diferença, meus amigos, de 90 para 54. Ou seja, ninguém basicamente ligou para a Lander 250. Está todo mundo na corrida para pegar a Lander 2024. Só vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? O PPS da Lander está R$ 26.290, tá bom? No site da Yamaha. Se a gente vir aqui no site WebMotos, a gente já consegue achar na versão 2024, 0KM por R$ 24.900 no Rio de Janeiro. Não em todas as lojas, tá? Você tem que pesquisar bastante. Mas você consegue achar algumas Lander abaixo do PPS. Aqui em São Paulo, você consegue achar pelo mesmo valor ou até menos que o PPS também. Mas você tem que pesquisar legal. Porque eles estão aproveitando que a moto está vendendo, está com uma procura insana e estão carcando a faca, né, meus amigos? Aqui na cidade vizinha, nem tem mais a Lander para vender. Já vendeu tudo, tá bom? Agora é só a versão 2025. Então, quem está querendo comprar, tem que correr contra o tempo. Porque essa versão 2024, 0KM, vai ficar só no sonho. Então é isso, meus amigos. Mais uma vez, provei para vocês por A mais B, que a Lander 2024 ainda é uma procura muito grande entre os principais modelos que os clientes da Yamaha querem comprar. É a primeira vez que eu vejo um lançamento, né, que é um downgrade, na minha opinião, né? É um lançamento, assim, que não foi bem aceito. É um lançamento reverso. E tem muita gente que fala que eu só falo mal da Yamaha. Agora, meus amigos, não tem como defender a Yamaha depois desse lançamento, tá? Você que é Yamarreiro, beleza? É uma coisa, né? Você tem sua preferência. Mas nós não podemos virar as costas para dizer o que está acontecendo no mercado. Essa é a vantagem de não ser um canal patrocinado. Eu posso falar o que eu bem entender sem medo de retaliação de patrocinador. Então, é isso, tá, meus amigos? Tamo junto. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. E fui!